Bom, bom final de tarde galera, bom final de noite, início de noite. Eu vou falar sobre o desenrolar do imbróio Maduro Guaidó. O cara que se dizia, dizia que tinha a maioria da população, ele tentou fazer um golpe militar, inclusive usando de mentiras para juntar as forças armadas para ver se conseguia o poder. Esse indivíduo chamado Juan Guaidó é só um capacho dos Estados Unidos. Ele não quer o bem da população venezuelana. Porque se ele quisesse o bem da população venezuelana, ele negociaria com os Estados Unidos para acabar com essa porcaria de embargo econômico contra a Venezuela. Tudo porque o indivíduo é contra um governo. Esse cara apoia as sanções econômicas contra a Venezuela. E todo mundo acha legítimo o cara se autoproclamar presidente da república. Esses caras, muitos presidentes acham legítimo isso. Só porque não concordam com o presidente em questão, quer se auto... Acho que um sujeito que se autodeclara presidente deve se levar a sério. E é uma coisa deplorável essa situação. Mas, ainda assim, tem indivíduos que falam que o cidadão quer a democracia. E a democracia é o caralho. Por que eu falo isso? Por mais que o Nicolás Maduro tenha seus erros, ele foi eleito, gente. E nós, quem somos nós para falar que um país é ditadura ou democracia? Um país que o povo é obrigado a votar se não complica toda a situação jurídica da pessoa se não votar. E ainda falam que existe democracia no Brasil, sendo que o povo é obrigado a votar. E na Venezuela, o povo não é obrigado a votar. O povo é obrigado a ter o título eleitoral, mas não é obrigado a votar. Se o povo não quiser ir votar, o povo tem todo o direito de não votar. Enquanto no Brasil, se a pessoa não vota, ela tem que pagar uma multa para o governo, uma multa pequena, mas tem que pagar uma multa para o governo, para regularizar a situação. Ou seja, quem é a democracia e quem é a ditadura? O voto deveria ser encarado como um direito e não um dever. E como um direito, as pessoas podem ter o direito de se abster de votar. Aí é que está a situação. As pessoas deveriam ter isso em mente. Os indivíduos que apoiam esse cidadão não tem nada de democratas. São indivíduos que se edificaram por meio de fake news. Indivíduos falando por parte dos Estados Unidos. Se o Trump quer democracia, por que ele não pede democracia para a Abra Saudita? Para o Emirado dos Árabes Unidos, que retalha jornalista, governos com ditaduras absolutistas. Por que, então? Já que os Estados Unidos seriam baluartes da democracia, então por que não perde democracia nesses países? Por que será? Porque são alinhados econômicos. E como aliados econômicos, para eles não tem ditadura quando o ditador é aliado econômico do mesmo. E, portanto, galera, não devemos cair na hipocrisia de achar que os Estados Unidos querem o bem da Venezuela. se quisesse o bem da Venezuela, acabaria com as sanções econômicas sobre aquele país. E o negócio é o seguinte, a Venezuela estatizou seu petróleo e queria dar o valor próprio, o próprio valor ao seu petróleo. E o que que acontece? Os Estados Unidos, numa birra, querem tomar o petróleo sem pagar nada. É isso que está acontecendo na Venezuela. Juan Guaidó não quer o bem da Venezuela. Outros governantes que estão apoiando o Trump não querem o bem da Venezuela. E é que eu estou falando que o Nicolás Maduro é santo, é perfeito? Não. Mas confiar em indivíduos que apoiam o Nicolás, essa turma, é complicado. mas existem malucos para tudo, até mesmo para acreditar nas boas intenções do Tigo Sam junto à Venezuela. Porque a maioria das pessoas são facilmente manipuladas. porque tem preguiça de estudar e são objetos de manipulação com maior intensidade por conta disso. e é isso galera que eu tinha que falar nesse vídeo. E no mais, espero que todos que vieram assistir esse vídeo gostem. Dê o joinha, dê o joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento no Ciências Humanas TV. Verifiquem se estão inscritos, galera. E para aqueles que puderem dar uma contribuição para o meu canal, vou deixar um número de uma conta bancária na descrição. E para aqueles que não puderem, eu vou, eu vou, eu falo, compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar o crescimento, o canal para aumentar a visibilidade e aumentar as visualizações do canal Ciências Humanas TV. E me desculpem estar um pouco desanimado hoje, porque estou com a cabeça totalmente desanimada hoje. Cabeça voando, cabeça só passando pensamentos nefastos nefastos na minha cabeça. Estou eu estou com uma ansiedade tão grande, tão estou mas eu resolvi deixar esse vídeo hoje para eu não ia gravar não, mas para vocês terem algum conteúdo do Ciências Humanas TV e é isso galera, rezem por mim e até a próxima se Deus quiser e um bom resto de feriado. bom, é isso. Tchau. Tchau. Tchau.